Boa noite, meus lindos e minhas lindas! Sejam muito bem-vindos ao Se Não É Isso, É Quase Isso. Eu sou a Estela Gabaldo e tô muitíssimo feliz no dia de hoje. Não é à toa que eu estou toda chique com este batom vermelho, não, tá? E você deve estar se perguntando, ora, Estela, mas por que você tá tão feliz? Eu te conto, gente, a gente tá no quinto programa, ou seja, batemos aí a metade dos nossos programas, então a gente tá muito feliz, muito contente e eu também. É, vocês já devem estar acostumados aí, por causa de tanto programa que a gente já apresentou, que no comecinho agora eu vou dar aquela pincelada básica no que teremos no programa de hoje. GG, Games e Gritaria, a aventura que você precisa no seu dia, não é? Quem não gosta desse quadro maravilhoso? Trends da semana, com os twitteiros que amam falar e amam trazer os babados à tona. Lá Fofoqueira, naquele jeitinho que a gente gosta, bem em tricô, assim, eu amo este quadro. O Ara Freitas aí aproveita os realities que a gente tem aí na TV brasileira pra trazer os momentos icônicos disso no Isso É Reality. E André Aires aproveita notícias que não aparecem nem na Globo pra trazer aqui no Isso É Fato. E aquele quadro que deixa você com fome, tá lembrado? Pois é, Gabi Costa tá de volta no Desordem na Cozinha. E no final, se você quer saber qual estabelecimento, instituição de paridade a gente vai trazer aqui, fica com a gente, beleza? Bom, pra começar o programa de hoje, a gente vem daquele jeitinho que a gente gosta, bem aventureiro. Com vocês, GG Games e Gritaria. Olá, pessoal do GG Games e Gritaria. Estamos começando mais uma jogatina e hoje a gente vai jogar um grande desafio aí, tá bom? Que é o Keep Talking and Nobody Explodes. Esse jogo funciona da seguinte maneira. Uma pessoa vai estar com um joguinho aberto e vai aparecer uma bomba ali que você tem que desarmar com um número de módulos. Depende muito do desafio que você escolhe. E outra pessoa estará com um manual que dá pra você acessar pelo site. E a pessoa que tá com o manual não vê o que a pessoa tá vendo na bomba e a pessoa que tá com a bomba não vê o manual. Elas tem que conversar entre si pra tentar se entender e desarmar essa bomba. Eu joguei com a Gabi, o que foi um grande desafio. Eu fiquei com a bomba e a Gabi ficou com o manual. E, bom, deu nisso aí. Bom, pessoal, então vamos começar a desarmar essa bomba aqui com a Gabi. Dá um oi, Gabi. Oi, pessoal. É, a gente tem que escolher a bomba e eu quero desafio, entendeu? Eu vou escolher o desafio moderado. O que você acha, Gabi? Pode ser, pode ser. Vai ser um desastre, vai ser um desastre, mas tudo bem. Vamos desarmar essa bomba, nós vamos salvar a vida de vocês. Começou, vai. É, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis fios. Seis fios. Tá. Não tem fio amarelo? Tem dois fios amarelos. Não tem fio vermelho? Tem um fio vermelho. Tá. Corta o quarto fio. Aí, foi. É aquele mesmo do símbolo, sabe? Sim. Os símbolos que eu tenho é tipo um candelabrozinho, né? Tá. Aí eu tenho uma carinha com um sorrisinho, uma linguinha. Eu tenho um P ao contrário e eu tenho um C com um ponto no meio. Tá, é nessa ordem. É exatamente nessa ordem que você falou. O candelabro. É. Errou! Não, não é isso não. Não é isso não, Gabi. Candelabro, dois pontos sorrisinho, P ao contrário e C com um ponto no meio. Ah, peraí. Precisa nos quatro botões da ordem que os símbolos aparecem de cima para baixo. Peraí. Qual é a ordem? Candelabro, carinha... Linha, P de ponta cabeça e C com um ponto no meio. Não, não é de ponta cabeça. Isso é o contrário. Isso é o contrário. P ao contrário? É, ao contrário. Não é de ponta cabeça. Ao contrário. Ele tá virado ao contrário. Tá. Então, peraí. O candelabro e o sorrisinho tá certo. Eu preciso do próximo. Qual é o próximo? É o P ou é o C? Coloco o P. Mas o P eu coloquei e não era. Então eu coloco o C, porque não tem outro. Depois eu quero ver esse, hein? Tá bom. Agora, tem um que tem um visor que tá escrito C. E aí tem um monte de botão com várias coisas, um seis botão com várias coisas. Tem o C, o senso, o aham, não sei, bora, próximo. Meu Deus. Tem um negócio escrito em cima, um visorzinho com um negócio escrito em cima. E seis botões que eu tenho como apertar embaixo. Aí eu tenho que saber qual é o botão que eu tenho que apertar. Acho que tem três estágios. Fiquei confusa nesse. Não entendi nada. Tem a C, tipo escrito S, E. Sabe? C. C, tá. E aí embaixo tem seis botões escrito várias coisas. Tem o C, senso, aham, não sei, bora e próximo. Tá, vou procurar. Meu Deus. Gabi, já era pra você estar procurando enquanto eu tô falando. Eu tô procurando, eu tô procurando desde aquela hora. Pelo amor de Deus. Calma, calma, Ana. Você não vai morrer, calma. Eu tô procurando porque tinha menos seis botões. Calma, você não vai morrer. Um minuto. Tá, aham, tá. Começa com que frase? C, S, E. Tá, C, 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 C. Ai, cara, tá. C, repete. Como assim repete? Não tem repete aqui. Tá. Ah, caramba, só tem essa que tem C. C, C. Tá, C, E, próximo. Errou, não é próximo. Não é essa, não é essa. Pera aí. Mas eu vou me importar. Não, calma aí, tô lendo. É O, C ou C? Não, é S, E. S, E, não tem nenhum. Você me perguntou. S, E, no visor. Agora tem 100. Mudou. É C, E, M. C, E, M. Eu acho que eu tô olhando um negócio errado. Ai, provavelmente tem um visorzinho em cima e seis botões embaixo? Não. Então não é esse! Essa é a jogatina de hoje. A lição que fica é que não contratem a Gabi pra desarmar uma bomba, porque vai todo mundo morrer. Eu espero vocês na próxima semana com mais uma jogatina. Deixo agora com a Estela. E daqui a gente vai pra onde, hein, pessoal? Pro nosso queridíssimo mundo do Twitter. Pois é, lá, galera, não tem medo de soltar o verbo. E é por isso que a gente gosta tanto desse quadro. Bora de Trends da semana pra vocês. Aconteceu, minha gente, mais um Trends da semana com coisinha fofa, com coisa que deixa nosso coraçãozinho leve e que faz a gente até acreditar que a paz mundial pode existir. E eu posso informar pra vocês. Vocês estão ligados no Christian Figueiredo? Que é ele lá do canal Eu Fico Loco. Então, há um tempo, né, ele tá com um podcast aí, que chama o programa Eu Fico Loco. E ele traz algumas pessoas aí da internet, famosos, pra entrevistar nesse podcast. E nessa última semana, quem ele chamou pra entrevistar foi nada mais nada mais do que Gael, o seu filho, que tem pouco mais de um ano. Nessa entrevista rolou algum bate-papo aí e entre essas perguntas eles questionaram o filho dele se ele sabia falar alguns nomes aí de alguns legumes. Bora assistir? Agora vamos falar os legumes? Batata Batata Cenoura Cenoura Brócolis Bocatis Bocatis Eu faço mal, o papai passa mal. Abobrinha Abobrinha Bocatis Ai, não pode amassar esse menino, gente. Pois é, foi esse trecho aí, ele citando os legumes que fez sucesso nas redes sociais e digno da gente trazer aqui pro turno da semana, né? Inclusive, gente, olha a clarinha que ele faz no final olhando pra câmera. Mas, gente, esse menino com menos de 200 de idade já é um astro da internet. Vamos combinar que não era pra menos, né? Ai, mas clarinha, acho que nunca vou superar. Realmente, fazer meu dia até mais leve. Agora, né, o que a gente vai fazer é ver o que os tuiteiros falaram sobre esse acontecimento fofíssimo aí na semana. Se o vídeo do Gael falando dos legumes passar no meu feed 10 vezes, eu assisto 50 só pra ver ele falando Bocatis. Pois eu estou igualzinha a ela. Vamos pro próximo. Eu te amo, Gael, falando Bocatis. Eu te amo. Sim. Que criança mais fofa. Ó aí, tá vendo? Não teve uma pessoa que não se encantasse com o jeitinho Gael de ser. Inclusive, me conta aqui embaixo o que vocês preferiram. Batata, cenouro, Bocatis ou a bauquinha? Eu confesso que Bocatis, pra mim, ele fala Bocatis, me ganhou ali, entendeu? Disparado. Mas eu quero saber de vocês. Esse foi o Trends da semana. Ele foi bem mais cutie-cutie. Ainda bem, né? Porque é uma coisinha leve e a gente ama ver coisinha leve também nesse programa. Enfim, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais Trends pra você. Ah, minha gente, mas essa galera do Twitter é excepcional. Confesso que eu me identifico bastante com eles, viu? Enfim, a gente já sabe aí que as redes sociais fazem muito sucesso no Brasil e no mundo, né? A galera fica bem atolada ali. Mas não é a única coisa que faz sucesso aqui no Brasil, não. Sabe o que faz mais sucesso que rede social? Só reality show, né, gente? Às vezes acontece tanta coisa que fica bem difícil de acompanhar. Mas fiquem tranquilos, porque agora Freitas vem aqui pra te deixar bem alinhadinho em tudo que acontece neste mundo. Isso é reality com agora Freitas, agora na sua telinha. Cheguei, Brasil! Eu tô de volta com mais um Risa Reality, que não sei se não é isso, é quase isso. E hoje vamos falar dele. Ele mesmo. Quem? O Gêmeo Tom Power Club. Tá? Porque, gente, foi o assunto da semana. Que deu muito engraçado. Dei boas risadas com esse vídeo. Por quê? Porque tá mostrando a casa, né? A casa do nada, vindo genidão, que eu não vou fazer aqui, né? Porque não há essa necessidade. O casal era JP Mantovani e Lima Martins. E tá lá. Tic-tac, tic-tac, tic-tum, tic-tac, tic-tum, né? E o casal, que acho que devia estar ao lado, né? Ouvindo tudo aquilo, já pediu um silêncio. Entendeu? Aí tá lá. Então, é muito bom, gente. Tão ouvindo gemido. Aí eu mando ver um... Né? Tipo, pra dar acalmada. Porque, né, gente? Pelo amor de Deus. Ontem teve também No Limite, né? Que já me estressou, já me perdeu. Por conta que a Angélica foi eliminada. Me estressei. Entendeu? Já não quero mais assistir. Por quê? Porque o time que a cara ganhou todas as provas, deu um show na prova de privilégio, na prova da imunidade, até cerveja eles ganharam. Tá? E o que me irritou? Porque o calango saiu na frente na prova da imunidade. Eles estavam muito à frente, muito organizados. Só que eles se embolaram numa hora ali. E todo um começou a aguentar com o outro. Aí o cara, caraca, não tem nada a ver com isso. Já foi na frente. Entendeu? Mano, muito chato. Entendeu? Porque muito chateado, porque eu não gosto deles. Eu sou o calango. Até o fim. Aí, na parte da imunidade, né, na hora que eles tiveram que ir pro portal, e a Angélica acabou sendo eliminada. Me estressou muito. Queria deixar até esse recado pra vocês. Tá bom? Mas, gente, por hoje é só. Tá? O Israel está acabando. E eu tô mandando um beijo pra vocês. Beijos. É nóis. Ai, o reality é o nosso de cada dia. Mas é isso, então, né, Glorinha? Saiba que eu fico muito feliz, que é um privilégio aí saber desse mundo por você. Viu? Muitíssimo obrigada. E minha querida produção, bora de intervalo? Porque eu preciso beber uma água? Ótimo. Como vocês são solícitos? A gente volta já com mais, se não é isso, é quase isso. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, pônei maldito, venha com a gente a tolar. Odeio barro, odeio lama. Que cojinho! Não vou sair do lugar. Tequeiro! Escolha uma picape forte de verdade. Nissan Frontier. 172 cavalos. A mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força. Pense num Nissan. Estamos de volta, povo lindo. Eu queria aproveitar aqui pra agradecer a produção por sempre colocar as melhores propagandas que a gente poderia relembrar na vida. Inclusive, vou aproveitar aí um gancho das épocas antepassadas e dizer, produção, essas propagandas são chuchu, beleza. Pois é. E falando em chuchu, estão sentindo o cheiro de alguma coisa no forno? Eu tô, hein? Eu acho que é o quadro da Gabi Costa, saindo quentinho pra vocês. Bora lá assistir o Desordem na Cozinha. É, realmente. Não tem como fazer nada com foto. Fala, pessoal que curte o mal desordem na cozinha. Olha quem voltou. Tchaki, 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 tchaki. Gente, pra falar a verdade, eu tentei meditar. Tentei me concentrar, tentei ser menos agitada, mais calma. Vocês viram, né? Mas não deu muito certo, tá? Eu tô na base do ódio hoje. Tô animada que eu vou comer bolo de cenoura, mas estou na base do ódio. Eu vou falar primeiro os ingredientes que vocês vão precisar. Fiquem bem atentos, tá? Eu piquei três cenouras e ralei também. Três ovos, uma xícara de açúcar pra essa primeira etapa, tá, gente? E óleo. A primeira etapa é o seguinte. A gente vai colocar tudo no liquidificador. Tá, agora a gente vai colocar num recipiente. Aqui, ó. Uma colher de fermento. A gente adiciona aqui. E uma xícara e meia de farinha. Ó, uma. Mexi bastante, tá? Tá escrito que é uma xícara e meia. Sinto muito, sinto muito. Vai, 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 vai. Vai dar certo. Por favor, cara, dá certo. Ai, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Depois que vocês untaram a forma dessa maneira aqui, vocês vão adicionar esse creme estranho. Esse creme estranho dentro dessa forma. A gente vai adicionando assim, ó. Eu criei minha própria forma de adicionar. Coloquei na forma. E agora eu vou deixar pré-aquecendo. O forno pré-aquecido a 180 graus. Eu vou colocar 40 minutinhos no fogo, tá? Enquanto o bolo tá no forno, tá? Eu vou deixar 40, 50 minutos, mais ou menos. A gente vai começar a fazer a nossa cobertura. Vou colocar uma colher de manteiga. E deixar derreter. Vamos adicionar agora o leite moço. Peraí. Ai, entrou um cisco no meu olho. Adiciona todo o chocolate em pó. O fogo tá meio alto. Aí eu dei uma baixada no fogo. A banheira do Shrek, gente. A banheira do Shrek que ele tá na banheira. A consistência tá molenga ainda. Brinca, faz desligada. Aqui, ó. Brinca. Gente, cozinha, divertimento. Cozinha é emoção, cozinha é amor, carinho. Indignação que não tá indo rápido essa cobertura. Pra mim tá ótimo. Chega. Olha que lindo. Vai ficar assim. E a gente agora vai tirar o bolo do forno pra adicionar a nossa cobertura. Tá esquisito. Ô bolinho tão esquisito da mãe. Tá duro igual uma pedra. Desenformei. Coloquei dentro desse prato aqui, em cima desse prato. E agora eu vou adicionar a cobertura. Ficou assim, ó. Meio duro. Ficou uma pedra. Mas eu falei que se colocar no micro-ondas, talvez melhore. Talvez melhore. Vou deixar esfriar um pouco o bolo pra experimentar. Enquanto isso eu vou limpar a panela. Agora a gente vai experimentar o nosso querido bolo. Tá um pouco duro. Vamos refazer um... Vamos ver se ficou realmente tá duro. De jeito. Vou tirar um pedacinho durinho do nosso bolo. Nosso bolo. Isso daqui é visualmente muito bonito. Né? Visualmente. Agora a gente vai comer. Não tá com gosto de cebola, não. Não vou falar que tá ruim. Mas também não vou falar que tá bom. Eu vou falar que não faça, brincadeira. E não do jeito que eu fiz. Espero vocês pra próxima receita. Corrido. Quem diria, hein, meu povo? Eu acho que esse programa tá fazendo bem demais pra Gabi. Porque a cada quadro ela tá com um dote culinário diferente. Meus parabéns. Inclusive, belo bolo. Eu quero um pedaço. Obrigada. Bom, mudando aí um pouquinho o rumo. Na verdade, nem tanto. Mas pra Gabi já meio doidinha das ideias. Bora ver loucura por aqui? André Ayres, eu quero notícias sem integridade nenhuma. Vamos, produção? Roda aí o Isso É Fato. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é André Ayres. Isso vocês já sabem. E tá começando mais um Isso É Fato. Que vocês também já conhecem. Se vocês vieram aqui hoje procurar um conteúdo totalmente educativo e didático, vieram ao lugar certo. Bom, bora pras notícias de hoje? Olha, gente. Todo mundo sabe a importância do auxílio emergencial na vida de muitas pessoas. Mas os brasileiros sempre encontram uma maneira de tentar ganhar um pouco a mais quando podem. Então se liga na notícia. Mulheres são flagradas em agência bancária fraudando o auxílio emergencial. E o mais peculiar dessa situação foi a comemoração delas. Se liga aí no vídeo. É isso mesmo, gente. Elas sambaram em frente ao caixa eletrônico. Eu não vou julgar elas. Quem nunca ficou feliz quando cometeu um crime, né? Bom, provavelmente essa deve ter sido a mesma reação da família Bolsonaro quando o Queiroz depositou aquela quantia considerável de dinheiro na conta deles. Bom, brincadeiras à parte, vamos pra próxima notícia, vai? Olha, gente. O mundo animal está cada vez mais revoltado com seres humanos. E essa notícia de agora só serve pra comprovar isso ainda mais. Se liga na notícia. Senhora teve que ser hospitalizada logo após ser atingida por tartaruga na sua cabeça. Isso mesmo, uma tartaruga. Vocês devem estar se perguntando. Tartaruga voa? O corpo de bombeiros que atendeu a idosa de 72 anos disse que a tartaruga foi atingida por um veículo que fez com que ela fosse arremessada pro veículo da vítima. Nossa, ela fez um estrago no vidro. Produção, coloca a notícia aí. Olha, gente. É isso que dá quando Hollywood faz um crossover entre Velozes e Furiosos e Tartarugas Ninjas. Bom, mas eu acho que o pessoal podia ter sido mais consciente nesse caso, né? Se todo mundo tivesse utilizado mais canudos, talvez a tartaruga não estivesse lá pra acontecer essa situação. Bom, gente. Brincadeiras à parte. Esse foi o Isso é Fato de hoje. Se você quer mais notícias sobre saúde animal ou como ficar rico utilizando o auxílio emergencial de outras pessoas, não esquece de acompanhar a gente semana que vem, hein? Oi, Estela. Com você aí. Eita, André. Hoje foi daquele jeito que a gente gosta. Minhas gargalhadas agradecem, viu? E de notícia bizarra, a gente vai pra notícia dos famosos, onde a gente senta aqui tete a tete e começa a fifizar aí sobre a vida dos outros. Com vocês, La Fofoqueira. Meu quadro preferido. Vem cá, gente. Senta aqui porque a fofoca de hoje é um pouco maluca, viu? Eu vou contextualizar aqui pra vocês. E acompanhou a edição 21, né? Do Big nos Bigs aí. Sabe que chegou ao fim de algumas semanas e, consequentemente, foi uma aberta de inscrições para o BBB22. Então, se você acha que você tem chance de ser o próximo ou a próxima milionária aí, não deixa de se inscrever porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Agora, se você aí tem insegurança quanto a isso, se você acha que não passa nas inscrições ou se você acha que logo no programa você vai estar a primeira cancelada, fica tranquila, você tá sendo super boa, viu, gente? Sabe por quê? E aqui a gente traz a solução pra você. Vocês estão ligados no Max Porto? Se você não conhece, eu te falo. Ele foi campeão do BBB9. Pois é. Ele fez um curso aí pros futuros aspirando, né? Na verdade, os futuros vencedores do programa pra justamente as pessoas saberem como vencer o tal do BBB. Não sei o que parece piada, mas não é, viu? O curso é real e, inclusive, garança de ponta a ponta aí, desde as suas inscrições, né, pra você saber o que fazer nas inscrições, até lá dentro do programa. Como se portar pra ser o verde finalista e até o verde vencedor. Se interessou pra esse curso, fica tranquilo, porque é super acessível, super prático e super rápido. A única coisa é que você vai ter que desembolsar aí uma quantia de R$997,00. Sim, esse valor aí eu não achei caro, tá? Mas se você achou, corre se inscrever porque aí você vai ter um desconto. Vai ficar mais acessível pra você. Bem que eu achei super dentro do padrão. Até porque a gente conhece pessoas que fizeram antes de entrar, né? Alguns, algumas participantes aí pagaram um coach, uns treinamentos pra não acertar melhoria, pra não se desequilibrar durante o confinamento. Então é super natural. Não vou citar nomes, mas parece que é super natural. Eu mesma não duvido de nada que tem maluco que pague esse valor pra conseguir aí encarar a edição 22. É, minha gente, essa foi a fofoca de hoje, né? O La Fofoca Era, como eu comentei, tá meio doido da ideia. Mas eu não nego, viu, que eu acho que se eu tivesse dinheiro sobrando na minha conta, eu pensaria em cogitar a participar. Tá vendo que eu falei quem saia, cogitaria, assim, ou seja, bem, bem, bem distante. Porque, né, vai saber. Quem não tem vontade de ser milionário aqui? Inclusive, quando eu farei os seus participantes, eu vou fazer questão de ir atrás de cada um e saber se alguém fez esse curso aí como vencedor do BBB9. Enfim, La Fofoqueira foi esse. Eu espero que você tenha gostado, tanto quanto eu, dessa maluquice que a galera não para de inventar. Tem mais fofoca na semana que vem. A gente te espera nesse quadro perfeito. Ai, gente, esses famosos recheando nossa vida de entretenimento. Como eu amo. Um dia eu queria que fosse possível sentar com cada famoso que já apareceu aqui e agradecer. Porque sem eles, eu não teria o aval para ser Fifi do jeito que eu sou. E Fifi é meu estado de espírito favorito, sabia? Bom, bora segurar aí um pouco o tom, porque eu falei demais, né? Muita faladeira às vezes cansa. E a gente precisa do quê? Da sua atenção para seguir a gente lá nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba, é quase isso. E se você não segue, está perdendo muito conteúdo exclusivo, muitos bastidores, muita coisa diferente. Então bora lá seguir a gente, fechou? Vamos, vai. Liga logo isso. Eu só quero finalizar, poder tirar essa maquiagem e ir dormir. A tecnologia realmente não está sendo uma das melhores comigo hoje. Olá, a simulação para sincronização e otimização de horários criada pela Sinão É Isso, É Quase Isso, Enterprise, começará em alguns minutos. Sincronização? Mas tá ficando maluco isso daí? Que que... Ah, não. Não, não, não. Depois de uma semana cheia de TPM, a última coisa que eu queria era uma coisa dessa. Por que essas coisas precisam acontecer comigo? Ué. Que merda é essa? Calma, Estela. Tá tudo bem. Tá? Se tiver uma semana difícil, você deve estar delirando, surtando. Mas tá tudo bem. Definitivamente não tá nada bem. Quer saber? Dane-se. Dane-se. Eu só quero fazer isso logo. Tá? Tá? Acho que foi. E esse foi o Se Não É Isso, É Quase Isso de hoje. Esse foi o quinto episódio. E eu sou a Estela Gabaldo, te esperando semana que vem. Quarta-feira, às... Ah, não, cacete. Não é possível. Tá de palhaçada com a minha cara. Tá bugando de novo? Não. Pera aí. Tem alguma coisa... Ah, é você. Você tá falando comigo? Bem, só tem nós duas aqui. Então só pode ser, né? Eu sou a Nicole, a apresentadora do Se Não É Isso, É Quase Isso. Oi? Não. Eu sou a apresentadora do programa. Olha, eu não sei o que tá havendo. Deve ser algum engano. Porque sou eu que apresento ele. Agora eu posso saber quem é você? Eu sou a Estela. Inclusive, eu sou a apresentadora oficial do Se Não É Isso, É Quase... Ah, já sei. Realmente eu ouvi a Estela, a diretora, falando que ia ter um quadro novo. Certeza que é isso. É uma trollagem, né? Cadê as câmeras? Bom, podem desistir da trollagem. Que trollagem? Ai, Jesus. Não é uma trollagem? Ai, meu Deus. Eu fui trocada. Mas, gente, eu passei no teste. Eu nunca exigi muito no camarim. Camarim? Você tem camarim? Não, não. Eu vou ligar pra direção agora mesmo. Não, pera. Chega. Chega. Alguém precisa me explicar imediatamente o que tá acontecendo. Não é possível? Eu também não faço ideia do que tá acontecendo. Eu só vi uma luz brilhando e fui andando atrás. Por que não é isso que falam? Calma. Vá pra luz. Você tá querendo me dizer... Que eu morri. É isso. Eu faleci? Olha, eu não queria ser a portadora de más notícias. Mas, pelo que falam, isso não pode ser um bom sinal, né? Tá meio quente por aí. Para de ser doida. Eu não posso ter morrido, gente. Eu me virei famosa ainda. Não ganhei um hater. Tudo bem, ok. Olha, se não tá quente aí, é um bom sinal, né? Tipo, pra baixo a gente não foi. O problema já tá resolvido. Então, vamos pensar pelo lado positivo da coisa. Tá, e cadê o lado positivo? Porque eu, sinceramente, ainda não vi. Ué, se a gente morreu, deu tudo certo, né? Logo, logo a gente descobre se não sai o tempão. Você tá tentando me acalmar? Porque não tá ajudando. Tá bom. Parei. Mas isso realmente é uma loucura. Tá, calma aí. Pera, vamos conversar do começo. Você realmente é apresentadora do programa Como Disse, né? Então me prova. Como? Não sei, ué. Não sei nem por que isso tá acontecendo. Serve isso? Ou isso aqui atrás? Eu sou a apresentadora do Se Não É Isso, É Quase Isso. Não, você tá de brincadeira. Eu tenho até a anotação minha aqui. Tá, tá muito estranho. Certo. Agora eu tô ficando assustada. Porque até onde eu sei, só existe um Se Não É Isso ou Quase Isso, né? Desde quando você apresenta o programa? Eu apresento desde esse semestre, é. Inclusive, eu entrei esse ano na Turma da Manhã. De manhã? Eu apresento à noite. Então, se a gente não morreu, a gente só tem a mesma função no mesmo programa. E por causa disso... Tá, a gente tá invadindo o espaço-tempo uma da outra. Isso só quer dizer uma coisa. Realidade paralela. Parabéns, Nicole. Parabéns. Por que você tinha que esperar aquela imagem carregar? Claro que você tinha, né? Tá, então será que é por isso que minha gravação tava parando? Porque eu também recebi uma coisa assim, vários avisos, vários pap-ups, sei lá o que é isso. Eu fiquei aceitando tudo, porque eu tava apressada, querendo dormir. Nossa senhora. Ninguém lê essas coisas, por isso que eu fiz isso. Mas beleza, e agora? Como é que a gente faz pra sair disso? Olha lá a tal luz que eu falei, ela tá brilhando de novo. Meu Deus, parece um portal. Você consegue entrar? Olha, eu vou entrar por ela. Tá, essa pode ser a minha única chance de voltar pro meu mundo. Nicole? Nicole, você tá aí? A simulação para sincronização e otimização de horários da Se Não É Isso É Quase Isso. O Enterprise se encerrou. Obrigado pela sua participação. Já deu. Já deu. Eu devo tá muito maluca mesmo, porque não é possível. Não tô nem ganhando pra isso, eu tô passando esse estresse todo. Olha, sinceramente, chega. Eu quero comer, porque eu tô com fome. Já deu. E agora, como a gente já tá chegando na reta final do nosso queridíssimo programa, a gente não poderia esquecer daquele quadro super importante, o Apoia Aí. O Apoia Aí de hoje, a gente trouxe um projeto belíssimo, que é a ONG do Riso. A ONG do Riso, ela transforma doações em sorriso. Vamos combinar que é lindo demais ver os outros sorrirem, né? Deixa o nosso coração quentinho. Eles fazem um excelente trabalho lá na Zona Norte, nas comunidades da Zona Norte de São Paulo. E eles estão aí na ativa já fazem dois anos, mudando a vida de centenas de pessoas e abraçando diversas causas. Bora conferir. Meu nome é Samira Facuri. Eu sou responsável pela comunicação e sou relações públicas da ONG do Riso. E se não for isso, é quase isso. Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês das ações que a gente faz na ONG. A gente tem duas principais ações. A primeira é voltada a pessoas em situação de rua, onde a gente se une pra arrecadar roupa, arrecadar insumo pra fazer quentinhas, arrecadar itens de higiene. Às vezes a gente tem ações voltadas à beleza, então a gente chama profissionais pra cortar os cabelos, fazer as unhas e coisas que as pessoas precisam e elas não têm acesso enquanto estão nas ruas e às vezes não têm a visibilidade de como pedir isso, como chegar pra falar sobre isso. Às vezes é alguém precisando de um absorvente e não tem como abordar isso. Às vezes é alguém precisando de um leite específico pra uma criança que é deficiente. Quando a gente tá vivendo aí a nossa vida, a gente não tem tanto contato com essas pessoas e a ONG do Riso tá ali pra trazer mais visibilidade, pra dar um espaço pra essas vozes serem ouvidas. A outra vertente de ações da nossa ONG são as cestas básicas que a gente arrecada pra doar pra diversas comunidades carentes da Zona Norte de São Paulo. Então a gente faz esse catadão aí de grana, de insumo, monta cesta ou compra cesta e doa, faz uma ação de doação, faz um mapeamento das pessoas que estão precisando. E vou te falar, muito trabalhador autônomo na pandemia tá passando fome, às vezes não tem nenhuma refeição por dia, fica vivendo de bolacha, de ajuda do vizinho. E se você tiver no coração de ajudar a gente, tiver no coração de fazer parte dessa luta, de fazer parte dos nossos valores, das nossas ações, por favor, segue a gente, divulga, doa, se engaja e seja um voluntário. Porque a gente tá aqui sim pra viver, pra ser feliz, mas a gente tá aqui pra ajudar o próximo a ser também. Então, é isso. Um beijo. Ó, gente, o Instagram deles aí é arrobaongduriz, então já sabe. Curte, compartilha, comenta lá nas redes sociais dele, divulga pra quem você puder divulgar, porque é um projeto bonito demais, gente, de verdade. O intuito deles é realmente arrancar um sorriso aí na vida das pessoas, então não tem nada mais justo do que a gente retribuir eles com esse projeto maravilhoso, em que eles sempre fazem campanha de agasalho, de Natal, arrecadação de presente na Páscoa pra criança. É sempre muita coisa linda, muita coisa recheada, eles precisam da sua atenção. Se você puder ajudar financeiramente também, será muito bem-vindo. E lembre-se que aqui embaixo você vai ter o link pra acessar. Ajude como puder, mas não deixe de ajudar, combinado? Lembrando, se semana que vem você quiser aparecer nesse quadro pra ser apoiado, será um prazer. Entre em contato com a nossa produção, conta pra gente o que você quer divulgar, que semana que vem pode ser você. Fechou? Esse foi o apoia aí do programa de hoje. E, infelizmente, o nosso programa, o nosso quinto episódio, chegou ao fim. Cada vez mais, passando mais rápido, né, gente? Não sei se essa é uma impressão minha, mas é o que acontece. Então é isso, galera. Ficamos muito contentes com a sua presença até o final desse programa. E saiba que semana que vem, quarta-feira às 8, eu tô te esperando de novo, hein? Eu sou a Estela Gabaldo e esse foi o Se Não É Isso, É Quase Isso. Grande beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho